Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva e eu já pergunto pra você, Albert, você tem alguma superdição, tem algum receio da sexta-feira 13 ou você gosta, acha que dá sorte? Bom dia pra você! Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Olha, eu vou acompanhar vocês aí, né, nessas superdições aí, da escada, do gatinho preto, né, mas acho que se eu ver o gatinho preto, acho que eu levo pra casa, viu? Não tem problema nenhum não, né? Já o Eds Card disse que também não tem nenhuma superdição nenhuma, viu? Aí vai de cada pessoa, né Ana? Mas tranquilo, viu? Eu acho que as pessoas têm as superdições, né, a gente respeita as superdições, ainda mais quando a gente chega numa sexta-feira 13, né? Todo mundo brinca, né Ana Cristina, né Beto Silva? Com a sexta-feira 13, daquele receio, não pode sair, tá com medo de sair, né? É bem interessante essas datas. Ana, estamos aqui, ó, na Praça do Jardim Alvorada, aqui em Três Lagoas, a gente já mostrou imagens pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias aqui, do nosso Cristo, manhã gostosa, agradável, de sexta-feira, e a gente segue com as ocorrências das últimas 24 horas. Uma ocorrência, Ana, que chamou muita atenção envolvendo família, viu? Ontem, por volta das 11 horas da noite, a Polícia Militar foi até a rua Márcia Mendes, no Jardim Angélica, no local, Ana, uma jovem de 20 anos, relatando, né, que o pai dela, um senhor de 52 anos, chegou em casa embriagado, mostrou um vídeo de cunho partidário, ideológico, né, e político, e aí, Ana, começou as agressões verbais, viu? Ficaram nas agressões verbais, tudo bem, mas aí foram pras vias de fato, sabe por quê? Porque o que aconteceu? Eles estariam em posse de uma arma branca, ou seja, uma faca, viu? A polícia foi até o local, onde encontrou pai e filha e um monte de familiares, os demais familiares ali com ânimos bem exaltados, o pessoal estava bem nervoso aí nessa residência, o pai acabou também agredindo o filho e, em seguida, ele agrediu a filha com empurrões. Não foi encontrar essa faca, né, que foi citada aí pela filha, e aí, Ana, todos foram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, né, conversar aí com o delegado, viu? Ninguém quis representar contra o pai, o senhor de 52 anos, mas é uma vergonha, né, o pessoal fica brigando aí por causa de política, né, o pai acabou mostrando um vídeo aí, os ânimos se exaltou aí, puxou até uma faca para a filha, para o filho, lamentável, e a gente lamenta muito esse tipo de situação, Ana Cristina.